Carnaval é o momento para reunir multidões de foliões nas ruas de todo o país. Mas depois da festa, sempre sobra sujeira. São toneladas de lixo espalhados pelas ruas. Tem sacos, latinhas, muito papel. Um cenário que incomoda. No carnaval tem muito lixo mesmo, porque as pessoas não têm consciência. Então tudo que pega, mesmo sem o efeito do álcool, eles jogam no chão. As pessoas não têm a noção de cuidar, de ter a educação, que isso é uma educação. Jogar o lixo no lixo. Não, joga em qualquer lugar, copinho plástico, guimba de cigarro, qualquer coisa. Até o sprayzinho que as crianças brincam, jogam também na rua. Isso tem que ser educado. Será que você faz isso dentro de casa? Somente no carnaval do ano passado, o serviço de limpeza urbana aqui de Brasília recolheu 95 mil toneladas de lixo durante os dias de festa. Mas os garis não entram em cena só depois que a folia acaba. Entre as baterias e as vassouras, eles desfilam no bloco sustentável Patubatê. Vestidos a caráter, os garis vão distribuindo alegria e consciência aos foliões. O pessoal joga muito lixo no chão, né? E a gente vai atrás. Onde eles vão, a gente vai junto. Mas a gente vai se divertindo, se descontraindo. Bom demais. Nós cuidamos da limpeza urbana, mas muita gente não tem a consciência de jogar o lixo no lixo. Eles são importantes para a sociedade em geral, né? Porque limpa a nossa cidade. Eles precisam de um pouco de atenção, um pouco de carinho também, né? E de valorização. Essa parceria é uma parceria que veio para chamar a atenção e também mostrar a participação dos garis no carnaval. Que é uma participação fundamental para garantir a limpeza da cidade.